E fala galera, tudo na tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o careca. Pessoal, vamos para o próximo episódio do Nada para o Mundo. O nosso time, se vocês lembram do episódio passado, ele está dessa forma inteiro de prata e bem cansado. A gente tem 91, 95, 92, 94 e a gente pode sofrer com isso porque na divisão que nós estamos a coisa vai começar a complicar um pouquinho. Vamos lá buscar o próximo jogo, o primeiro jogo desse episódio. Pessoal, enquanto a gente vai buscando aí, peço para vocês, se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos, curtam esse vídeo, compartilhem aí para a galera. Vamos bombar esse canal aí. Encontramos o adversário, Dragon Bato, 1, 2, 3, Batutas. www é o nome do elenco dele. Vamos ver se ele vai confirmar logo isso aí. Vamos, meu filho. Vamos, meu filho. Encontramos outro adversário porque ele demorou demais. Lepipa Athletic Tremem. Deve ser Atlético Tremem. Uma parada assim. E a galera hoje está demorando, velho. E eu vou falar a verdade, cara. Foi. Vamos lá, de azul o cara vai de vermelho e preto. Ele vem no 4, 4, 2, eu acho. 4, 2, 3, 1, mais aberto, né? Deu ruim, né? É Diego Costa, é William, é Cazorla, é Kouk, Busquets, Paulinho, Gotim, Moreno, Sanhar. Não lembro mais. Mas vamos lá. Atlético Tremembé. Vamos passar por cima dele. Tomar cuidado porque nossos caras estão bem cansados. Então não vou correr muito, não. Então, estou com o botão, alguns de cima, um pouco já travados. Bateu o Kirk de colocadinha lá no canto. Linda, moleque, vamos. De novo. Bateu, aí a caixa. Aí a caixa é nóis, velho. O botão está travando, velho. Eu não sei o que está acontecendo, mas está lá dentro um gol. Esse Parker é demais. Como que eu vou tirar o cara e colocar um jogador de prata raro aí, velho? Como que eu vou? Tocou embaixo, tocou embaixo de novo. Aí a gente já tem dois passando. Lá em cima. Boa, moleque. Ah, vai passar. Ah, vai passar. Voltou para trás. Voltou a bola. Aí é nóis. Cortou para o meio. Só tocar de volta. Que dó, que dó, que dó. Se alguém souber o que dá para fazer com os botões de cima, para parar de travar a hora que aperta, dá um toque aí. Fim de primeiro tempo. E muitos botões travando. Os R's, os R's, os R's, os dois, né? O R2 e o L2, eles não travam. Mas o L1 e o L2, eles travam bastante. O cara está jogando na defensiva e tentando mandar lançamento a todo segundo, assim. A gente está conseguindo segurar bem. Até quando, né? Precisa marcar o próximo gol. Vamos lá. Aí é nóis. Aí é nóis. Não dá esse nível. Aí eu tomei. Meu Deus. Pega esse goleiro aí, velho. Eu não sei se foi o Diego Costa que... Ai, ai, ai. Que teve lesão agora. Muda de carinho, meu Deus do céu. Boa. E o cara pausou. Olha a situação do nosso time, velho. O time inteiro cansado. Porra do meu botão travando aqui, malandro. Está 1x0 difícil, porque o cara não está dando pressão. Mas ele também não está deixando passar lá. É só marcar. É só marcar. Não deixa ele cortar. É só marcar. Não deixa ele cortar. Isso, moleque. É isso aí. Olha o lag. Cruzou para a área de... Vamos bem, Edson. Vamos de esquerda. Igual você sempre faz. Meu Deus do céu. O que você está falando aí? O que você está falando aí? Ai, que golaço, meu bem. Que golaço, meu bem. Bem, Edson. Neles, moleque. De esquerda. O cara bate muito bem. Muito, 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 muito bem. Não é o primeiro gol desse que ele faz. Deve ser o segundo ou o terceiro. Nossa, o goleirão foi muito mal. Mas nem que fosse Manuel Neuer não pegaria essa bola aí, meu querido. Lá no ângulo, 2x0. E aí o jogo já está ganhando. Finalizou. Fim de jogo, 2x0. É um jogo bem tranquilo, mas muito difícil de passar. Se não é o Bengtsson para meter esse segundo gol, essa porrada de fora. A gente corrida um risco muito grande nesse jogo. Finalizamos dessa forma com o Mielitz, o melhor do jogo. Com sete defesas contra quatro do Peter Cech. É, beleza. Tudo bem. A gente aceita, mas... Ele não foi melhor do que o Bengtsson, não. Mas tudo bem. Demos 10 chutes, 6 corretos. Tivemos 86% da precisão de passos e 60% na finalização. Enquanto o cara teve 6 chutes e 3 corretos. Segundo jogo e a segunda vitória desta divisão. Como nós temos o gruezo machucado, nós tiraremos o tal e substituiremos-os por Guilavogui. Este é o cara, velho. Em 1990, ele tem dedicação média para ataque e alta para defesa, o que é sensacionisticamente bom. 3 estrelas de perna ruim, 2 de finta. Ele já jogou 36 partidas, marcou 3 gols e teve 9 assistências para outro clube. Ele é francês e atualmente ele joga no... Como que é o nome dessa parada? Não é um, né? Wolfsburg. Exatamente. Vamos lá. Encontramos Dudu MFTP. Vamos lá de vermelho. Ele vai de azul com a camisa do Chelsea. Ele vem no 4, 2, 4, 2, 3, 1, 84 de classificação e... I'm fucked up. Sturridge, Juan Mata, Di Maria, Hazard, Matite, Ramírez, Companhia, Cochioni, Felipe, Luiz. Lateral direito eu não vi, o goleiro também não. Mas... Vocês já sabem que deu ruim, né? Deu bem ruim. Poderia não ter dado tão ruim assim, mas... Deu bem ruim. De verdade. Ô, louco! Não foi fora disso aí, velho. Se lembra o que o cara fez aí? Aí, ó. Nessa situação o cara já tá praticamente em um raledes ali, porque... Aí a caixa. É, meu filho. Aí a caixa e sai voando. Tá voando. Tá voando, meu filho. Tá lá dentro. Acho que é o Ergota que fez o gol. O cara tá com uma menos na zaga, meu filho. Tá com uma menos na zaga. Aí é pra deitar. Ah, Brannemir ergou até ele mesmo. Ó o perigo. Apavorou, porque tava nos 45 minutos e chutou pra fora. Nós temos aí 100% de precisão nas finalizações, porque a gente acertou tudo até agora. E o cara tá jogando com três zagueiros agora. Tira a bola daí. Ai, que zica. Vai deixar o cara livre. Vai deixar o cara livre. Com um paninho livre. Justo ele. Mas o cara tá certo. O cara tem que assistir o replay mesmo, porque... Parece que ele foi expulso no time dele e a gente não tá conseguindo mais jogar. Fez o lançamento. Linda. Nossa. Ah, cê tá zoando. Cê tá zoando, velho. Porra, mano. Parou de correr. Eu tô falando. É umas coisas que não tem como acontecer. Olha onde tava ali o Brian. Lindo o toque. É só atirar do zagueiro. Tocou lá em cima. Bateu no cantinho. Depois que eu falo que... Ah, o que que eu fiz? Vila Volgui bate reto, então. E agora? E no toque no meio. Volta a bola, cara. Volta a bola, toca embaixo. Bateu. Não vou nem falar. Parece piada, velho. Parece piada. Nós demos sete chutes. Quatro corretos. O cara deu seis. Dois corretos. Cara, que raiva, velho. Ai, dois jogos. Duas vitórias. O seguinte, nós empatamos. Então, temos sete pontos aí em três jogos. Um empate sem vergonha, cara. Um empate que não era pra ter empatado. Não era mesmo, não era mesmo pra ter empatado. Mas, fazer o quê? Ficar reclamando aqui ou ficar reclamando à toa? É, galera. Depois desse empate, o que me resta fazer é terminar o episódio por aqui. Falou, galera. Valeu. Até mais.